Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Os verdadeiros ancestrais do canal Sunny Grail, né? Gra... Eu vou falar de Grail mesmo, velho Sou péssimo com nome assim Bom, já sou inscrito nesse vídeo, já está ativado Deixa meu like pra dar aquela fortalecida, qualidade de fuga como sempre E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vamos lá, deixa um like, se inscreva no canal do Sunny Grail Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Bom, mas antes de prosseguir com o vídeo Vou mandar aquele salve, um salve pro Naufumi e o Atani E um salve pro KTzinho, membros alfa aqui do canal Muito obrigado, meus queridos, tamo junto Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que se trata aí, os verdadeiros ancestrais Vamos ver o que é, né? 3x1 e... É disso que rime aparentemente, né? Spoiler, o vídeo tem um pouco de spoiler de Tsukimi também Tá, eu vi isso aqui, eu achei que já era a tela final, véi Verdadeiros ancestrais Uma existência única entre as espécies sugadoras de sangue São essencialmente, porém, mais próximos de elementais do que de vampiros Sendo criados pelo planeta, servem como guardiões da natureza No entanto, no meio de todo poder Existe uma gigantesca falha Que vem desde a sua origem Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Archart falando Tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sunny Grave No vídeo de hoje, a gente vai continuar com a nossa série de Lure Dessa vez, falando sobre os True Ancestors Os verdadeiros ancestrais Os verdadeiros ancestrais Então, caso gostem do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E também compartilhar para as outras pessoas E claro, muito obrigado desde já por todo o apoio que vocês nos dão É nóis, meu querido Então é isso, e bora pro vídeo Como já dito anteriormente Os verdadeiros ancestrais foram criados pelo planeta Que não tinha nenhum método tangível de autodefesa contra os humanos até então Por isso, pode-se dizer que são como uma personificação da natureza Esses ancestrais são classificados como um tipo de grande fada E a sua fundação, a sua existência É de um mistério que não pode ser alcançado nem mesmo através da magia Tais espíritos estão a um nível de poder planetário Um nível que supera até mesmo o de espíritos divinos Caralho, mano Mas quando esses seres surgiram? Acredita-se que em uma certa época no passado Gaia, a vontade do planeta Sofria indiscriminadamente pelo ser humano Que corrompia o meio ambiente E na época não havia um meio de se defender dos humanos Por isso, Gaia enviou um pedido de ajuda Aos demais corpos celestes Aos demais planetas E o único a responder O apelo por misericórdia de Gaia Foi Brunestud Da lua carmesim Crimson Moon Ele ofereceu um pacto Para o planeta Em troca de poder viver E habitar no planeta Terra Crimson Moon permitiria a criação de um mecanismo de autodefesa Mano, esse negócio de planeta conversar com o outro Também lembra muito Aquele bagulho do O incrível mundo de Gumball, tá ligado? Os planetas lá Com o olho e boca lá falando um com o outro Que habitar no planeta Terra Crimson Moon permitiria a criação de um mecanismo de autodefesa Para o planeta Baseado na sua própria figura E foi desse pacto entre o Ultimate One da Lua E a vontade da Terra Que nasceram os verdadeiros ancestrais Sendo até mesmo Parte da Counter Force Eles são como espíritos belos da natureza Criados com o propósito de retornar o planeta A seu estado original Antes que a corrupção causada pelos seres humanos Levem a destruição completa Pô, tô de acordo, véi Apesar de suas origens como entidades anti-humanas A Laia não os enxerga como alvos ou ameaças à humanidade Isso porque os verdadeiros ancestrais São extensões do nosso próprio mundo Antes de serem inimigos da humanidade Eles primeiramente são guardiões da natureza No entanto Havia um defeito de nascença É uma falha que todos os seus ancestrais compartilham desde o nascimento E isso é aquilo que é chamado de Impulso Vampiro Provavelmente é porque o original O criador deles, Crimson Moon Foi usado como referência E ele também possuía essa falha Cada um dos verdadeiros ancestrais Está sobrecarregado com o desejo de beber o sangue dos próprios humanos Os quais eles deveriam governar E para suprimir esse impulso Eles consomem a sua própria força de vontade Dia a dia eles vivem lutando com esses impulsos vampíricos E com essa sede mortal de consumir sangue Originalmente Os ancestrais são capazes de alterar o estado do mundo Apenas com pensamentos e a vontade própria Mas por conta de tal falha Eles ao invés disso São forçados a usar boa parte dessa vontade Para conter a si mesmos Porém tudo tem um limite Incapaz de resolver o problema em sua raiz O impulso vampírico vai se acumulando conforme o tempo passa E é incapaz de ser bloqueado Isso até um ponto em que se torna finalmente impossível Para os ancestrais controlarem apenas com o seu próprio poder E estes ancestrais que se tornaram incapazes de controlar os seus desejos Acabam por cair em um sono eterno Pode-se dizer que esse é o fim da vida Entre aspas Para aqueles que não morrem Além disso Houve aqueles entre eles Que sucumbiram aos seus desejos E começaram a beber sangue humano Sem limitações São conhecidos como os ancestrais caídos Ou os lords demoníacos São tão poderosos Ao ponto de ser quase impossível Para humanos se oporem a eles Voltando A criação dos verdadeiros ancestrais Não foi influenciada por ideias Ou pensamentos humanos Por isso eles são bem diferentes Da natureza de espíritos divinos São uma existência Que foi desejada pelo próprio mundo E não pelos humanos Por causa disso Eles gradualmente foram se escondendo da humanidade Esse aí é aquele Um exemplo desse aí É aquele Aquele cara lá que Que joga os cachorros assim Sai uns lobos dele lá Tá ligado? Por causa disso Eles gradualmente foram se escondendo da humanidade E diminuíram em número Porém Para continuarmos a contar essa história É necessário adicionar uma peça-chave É a princesa branca Arco-Eid Brunestude Desde o seu nascimento Ela era diferente dos outros True Ancestors Possuindo um corpo feminino Algo que é raro dentro dessa espécie Quando ela nasceu Por volta do século XII Os verdadeiros ancestrais Tinham sido reduzidos A pouco mais de 100 Dos quais A maioria foi morta Quando a princesa branca enlouqueceu Com isso Ela foi reconhecida como a mais forte E recebeu o título de Brunestude Inclusive eu tô assistindo Suki Hime Cara E Cara Pelo que eu vi ali no game Ela tem uma forma ali Vampiresca mesmo Ela vira um bicho ali Tá ligado? Ainda não cheguei nessa parte não Será que vai mostrar isso no anime? Eu espero que mostre Tá ligado? Sabe? Ela é esse lado dela aí Tá ligado? Deve ser muito foda Deve ser quando ela for enfrentar Algum inimigo mais poderoso Que vai exigir bastante dela Ela deve Se transformar nessa criatura aí Com isso Ela foi reconhecida como a mais forte Eu só assisti os 4 primeiros episódios Brunestude Justamente por ser a mais próxima Da lua carmesim original Conseguindo inclusive Manifestar O castelo milenar de Brunestude Existem diferentes níveis de poder Na hierarquia dos verdadeiros ancestrais Mas Arco-Ide é uma sublimação No nível do primeiro verdadeiro ancestral Estando além de todos os outros Mas Hoje nós iremos focar na habilidade geral E características que todos os verdadeiros ancestrais Costumam compartilhar entre si Todos eles possuem um poder Que vai além da compreensão humana Desde o momento do seu nascimento E existem poucos humanos e seres Que podem se igualar a eles Em termos de força Velocidade Ou resistência Suas armas mais comuns e simples São garras de vampiro normais No entanto São poucas as armas conceituais Que podem prejudicá-los Todos esses vampiros Conseguem ignorar danos Da maior parte dos ataques recebidos Já que o seu corpo Possui um altíssimo nível de regeneração Essa regeneração Na verdade Não é algo tão simples Como uma magia de cura Mas sim Como um retrocesso Do tempo No seu próprio corpo Basicamente Um desengage infinito Que pode ser usado A qualquer hora Aonde o corpo Volta para um estado No qual ele não era Danificado E isso é feito De uma forma extremamente rápida Caralho Doideira, velho Apenas as armas conceituais Como as Black Keys Usadas pelos membros da igreja Anulam essa habilidade De noite Assim como dizem As lendas vampíricas Os verdadeiros ancestrais São quase invulneráveis E seu poder atinge o pico Seja destruída E mesmo que seja necessário Usar de quase todo o seu poder Para isso Os ancestrais são capazes De reformar do zero O seu corpo Após receber os danos Por fim Vamos falar De ases na manga Dos verdadeiros ancestrais Os seus trunfos Que são chamados De Merble Fantasmes É muito importante Que você não confunda Com o Relity Merble Os Merble Fantasmes São uma rara habilidade Que possibilita ao usuário Manifestar qualquer coisa Que imaginar E assim ele é capaz De alterar a realidade Ao bel prazer Os ancestrais Ainda recebem apoio direto Do planeta Como sendo parte Da Counter Force Eles possuem a habilidade De aumentar o seu poder de luta Sempre para um nível Acima daqueles Que estão enfrentando Naquele momento E dizem que essa capacidade É ilimitada Porém É possível anular esse poder Matando a terra Ao seu redor Ou isolando-os Do nosso mundo Por meio do uso De Boundary Fields Sempre para um nível Acima Daqueles que ainda recebem Apoio direto do planeta Como sendo parte Da Counter Force Eles possuem a habilidade De aumentar o seu poder de luta Sempre para um nível Acima daqueles Que estão enfrentando Naquele momento E dizem que essa capacidade É ilimitada Caralho Então tipo assim Eu vi um pensamento louco Aqui agora Que um tiver Assim Um tiver lutando Contra o outro Um Um Perdão Um ancestral Contra o outro Tipo assim Um vai evoluir O nível Pra Assim Evolui Pra ser mais forte Que o seu inimigo Aí A figura A Vai ficar mais forte Que a figura B Com isso A figura B Também vai ficar mais forte Que a figura A Ou seja A figura A Vai ter que ficar mais forte Que a figura B Vai ser um ciclo infinito Ou seja E aparentemente É um poder limitado Assim vai Pelo que eu entendi aqui Vou até voltar aqui de novo Só pra prestar mais atenção Vai evoluindo infinitamente Esse poder aí Que porra é essa Ou seja Cara Na minha cabeça É impossível Um matar o outro Se for assim Ou não funciona Contra um ancestral Ou outro Não sei Deixa eu voltar aqui Prestar mais atenção Direitinho Vamos lá E assim ele é capaz Matando a terra Ao seu redor Ou isolando-os Do nosso mundo Por meio do uso De Bounded Fields Realmente poderosos Ou até Reality Marbles Que reescrevam A realidade Atualmente No universo De Tsukihime Existem apenas Dois True Ancestors Vivos Sendo estes A Arco-Ide E a sua Meirmã Outroge Brunestude Toda a existência Acerca dos Verdeiros Ancestrais Foi reduzida Apenas Essas duas Que fazem parte Da alta realeza Isso Mesmo que no entanto A Outroge Não seja uma True Ancestor De sangue puro Já que ela é o resultado De uma relação Entre um ancestral E um apóstolo morto Um outro exemplo Que podemos dar Que relembra A existência De um verdadeiro ancestral É a própria Yu Meiren Personagem chave De Lost Belt 3 Ela é um elemental Encarnado Uma criatura vampírica Que foi classificado Por mags Como sendo uma existência Similar A True Ancestors Porém na sua existência Eles são um pouquinho Diferentes Já que o Meiren É na verdade Uma Zen Ren Zen Ren É basicamente Um termo Que é usado Para se referir A pessoas perfeitas A forma mais perfeita De um ser humano Um termo Que vem das tradições Mais antigas Da China Esse texto Também é utilizado No budismo chinês Para poder traduzir A palavra Arhat Que significa O iluminado Uma de suas várias Traduções Também significa Aquele que é imortal Uma palavra Que realmente Casa muito Com o personagem Da Yu Meiren Em outras palavras Pelo menos Sob o meu ponto de vista Agora algo um pouco Mais pessoal Esse Zen Ren Seria como Uma espécie De True Ancestor Que viria da China Particularmente falando Eu posso dizer muito Já que eu não tenho Um conhecimento tão amplo Na mitologia E religiões chinesas Partindo para as Considerações Verdadeiros Ancestrais Verdadeiros Ancestrais São um dos assuntos Que eu mais gosto De pesquisar E ler sobre No Nosverse É algo que Sempre me atraiu Bastante Desde o começo E eu fiquei feliz De ter A Yu Meiren Como algo próximo Disso Por mais que não fosse Exatamente da maneira Que eu queria E também futuramente Eu desejo muito Que um dia A gente possa Ter alguma obra Ou algum Ou alguma Exploração a mais Acerca desses ancestrais Porque querendo ou não Os únicos exemplos Que a gente tem mesmo É a Arcoide E no máximo A Yu Meiren Como eu já disse Sem falar que a gente Também não tem muito Um parâmetro De força Certo Sobre os Verdadeiros Ancestrais Já que Óbvio Eles são realmente Seres muito poderosos Porém É dito Que a Arcoide É o mais forte Dentre esses Verdadeiros Ancestrais Caralho E ao mesmo tempo Ela é a única Verdadeira ancestral Que nos é apresentada Então a gente não tem Uma base Um nível de força Sobre eles Enfim O vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado E novamente Então acho que aquele Cara do lobo ali Que eu vi Eu acho que ele Não é um verdadeiro Ancestral né E também compartilhar Com seus amigos E é isso aí Chart vai ficando Por aqui E até a próxima Legal mano Bem bacana o vídeo Aqui Esse cara aqui Ó Tá aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Não é um verdadeiro Ancestral né Ou é Ele se enquadra Naquele ali Que Suga o sangue Se sucumbiu ao desejo De sangue Da matança Enfim Vou deixar pra vocês Comentarem aí né Bom Bem legal o vídeo Parabéns Sunny Grail Ficou bem legal Bem didático Ensina bastante É cada vez Que é bem gratificante Tá aqui reagindo Nesse tipo de vídeo Aprendendo cada vez Mais e mais Sobre o universo De Turnazo Veste Da Type Moon Vamos colocar assim Bem legal Lembrando rapaziada Link do vídeo original Vai estar na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscreva no canal Do Sunny Grail Que ele merece Pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Fechou rapaziada Cara bem legal E o cara Dois pontos Que eu quero destacar É isso aí Que eu quero que vocês Comentem aí E me tirem essa dúvida Sobre o vampirão ali Esse rapaz aqui Se ele é um verdadeiro E se ele se encaixa Né Assim naquela categoria De que Sucumbiu aos desejos Enfim E Sobre Aquela questão Dos poderes ali Ser Assim Se mais Deixar o cara Mais forte Com o oponente dele E se um ancestral Estiver lutando Contra o outro Né O poder Cara Um vai ficar suprimindo O outro o tempo todo E vai se tornar Um meio que Uma batalha infinita Eterna Sem fim Cara E os bichos Os vampirão aí Realmente Porra O bicho tem um poder Absurdo Muito bravo Rapaziada Vou deixar pra vocês Comentarem aí O que vocês acharam Do vídeo Eu vou ficando por aqui Né Bem legal o vídeo Um forte abraço Tamo junto Valeu Falou Boa 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 Tchau.